Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje, um moicano. É um penteado super legal que dá pra usar em qualquer ocasião, formais e informais. Agora no final do ano, você vai arrasar nas festas. E esse é o primeiro penteado de uma série que eu vou fazer pra vocês com três vídeos só de moicanos. Gostou da ideia? Então não sai daí não. Eu volto já já pra te ensinar. A primeira repartição eu puxei aqui ó, do alto da sobrancelha até aqui atrás formando um V. Reservei aqui em cima. Próximo passo, separar uma mecha em cada lateral, dois dedos da orelha aqui, nesse caso da boneca, tá? Olha, peguei uma mecha bem generosa, dos dois lados eu faço isso, penteio direitinho aqui pra trás, prendi as duas partes num elástico bem justo, toda a parte que eu reservei aqui em cima, agora eu vou começar uma trança embutida normal de três mechas, direcionando lá pra trás e embutindo só as partes que eu soltei aqui, só as partes que eu havia separado naquele V. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa trança não é invertida, ela é normal, então você pode soltar as mechas para ela ficar bem alta, para dar mais ênfase no moicano Agora como eu já embuti todos os cabelos que estavam aqui em cima, eu vou começar a embutir essa parte do rabinho Do rabinho aqui ó, essa parte formou um rabinho, então eu vou embutir isso daqui Música Música Prendi aqui com o elástico de silicone e vou soltar toda essa trança Deixando ela bem grandona, bem fofona Esse cabelo tá assim, todo frisado, porque eu frisei ele com a chapinha frisadora Essa parte de cima, também ela é toda afofada Se você quer deixar essa parte ainda mais alta, você pega a trança aqui no meio Ó, faz esse movimento E com um grampinho, você coloca no meio da trança Vou dar mais uma afofada, uma ajeitada nessa trança, enquanto isso eu mando beijo Um beijo para a Jéssica Albernaz, ela é de Goiânia, em Goiás Muito obrigada pela participação Jéssica Um beijo para a Aninha Figueiredo, ela é de Palestina, no Alagoas E ela mandou a trança dela, que eu tô colocando a foto aqui Aninha, muito obrigada pela sua participação aqui no canal E aliás, muito obrigada a todos vocês pela participação, por assistir os vídeos Muito obrigada mesmo E esse é o primeiro dos moecanos Espero muito que você tenha gostado Um super beijo E até a próxima E até a próxima